O que é isso? Boxeadores confinados, tudo certo por aqui? Ricardo Cunha na área galera, aqui na nossa academia Vamos dar sequência então às videoaulas Aquecimento de hoje, pessoal Vamos fazer os padrões dos articulares Os punhos, cotovelo, ombros, rotação, tronco, quadril, joelho Certo? E depois mais 5 minutinhos de sombra Deixa o cronômetro ligado Pensa nas técnicas de golpe, movimentação e defesas Livre, soltinho Time, treino de hoje Todos os exercícios durante 1 minuto Beleza? Vou fazer 4 vezes Então vamos aos exercícios Achem a cadência para vocês não precisarem parar Beleza? Primeiro lá uma sequência de golpes Jab, direto, cruzado, direto Pode movimentar um pouco, mas sequência Trabalhando 1 minuto dessa Jab, direto, cruzado, direto Certo? Segundo exercício Dez skippings Pra um sprawl Achem a sua cadência Mas é importante não parar como eu falei antes Beleza? Terceiro exercício Prancha lateral 1 minuto Sustenta bem Ficou muito, muito difícil, não consigo mais Respira um pouquinho Sobe novamente Até fechar 1 minuto Acabou, já vem para o próximo exercício Que é jab, direto, sem parar Achem a sua cadência Está acabando o minuto Procura dar sempre uma acelerada Certo? Próximo exercício Mão no chão e salta Flexiona o tronco, não agacha Tocou a mão no chão, saltou Tocou a mão no chão, saltou Tocou a mão no chão, saltou Beleza? Depois, troca o lado da prancha 1 minuto, prancha lateral Pro outro lado Tanto faz se fizer a primeira do lado direito Segundo do lado esquerdo Importante que você não termine Próximo exercício Outra sequência Duplo jab, direto e o cruzado De lado para vocês De lado para vocês Jab, jab, direto e cruzado Pode movimentar um pouquinho também Certo? Penúltimo exercício da série, galera 10 escaladas para uma flexão de braço Contou 10? 1, 2, 3, 8, 9, 10 Faz uma flexão e já alterna Beleza? E o último exercício Aproveitar que a gente já está perto do chão Abdominal com a imete Você pode fazer esse domínio no movimento Tirando as costas do chão Ou pode fazer tirando só o ombro do chão Os dois exercícios vão ser bem intensos Beleza? Repete isso 4 vezes e fechamos o treino Time, então fechamos mais uma videoaula Achem o ritmo de vocês Para vocês conseguirem dar os seus melhores O melhor de vocês Beleza? Mantenha o treinando Mantenha a sanidade mental E jab direto no corona Amém Mantenha o treinando Mantenha o treinando Mantenha o treinando